É fio Precinho Bão Valinhos Olá pessoal, aqui é do Precinho Bão Valinhos Estamos localizados na rua João Previtale número 2377 No Jardim São Marcos Aqui o Precinho é bão mesmo Confira alguma de nossas ofertas Leite fermentado 170 gramas 5 por 10 reais Mussarela embalagem a vaco 150 gramas 2 unidades por R$ 13,90 Pode formar tradição 2 por R$ 11,98 Carne moída fribô e embalagem a vaco R$ 12,90 cada Precinho Bão Valinhos Temos várias carnes suínas Panceta, pilé da costela e picanha Você não consegue vir até o Precinho? O Precinho vai até você! Nosso horário de funcionamento de segunda a sexta das 9h às 19h Sábado das 8h às 17h Domingo das 8h ao meio-dia Pone 19, 9, 98, 71, 95, 28 Siga o Precinho Bão no Instagram Arroba Precinho Bão Valinhos Arroba Precinho Bão E aí